Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina, das Américas, quem sabe até do mundo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, a nossa programação continua, é isso mesmo. Ainda tem muito conteúdo para você na terceira semana Rede Pedagógica. Nós tivemos agora uma super live com o querido Maurício de Souza, é isso mesmo. Você pode acompanhar essa live aqui no Instagram da Rede, no Facebook da Rede, mas ela também estará disponível, gravação original no YouTube da Rede Pedagógica para vocês. Então, se você não pôde acompanhar, se você assistiu só um pedacinho, posteriormente você poderá assistir no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal, para deixar o seu like e para deixar também o seu comentário para o Maurício de Souza, é isso mesmo. Vocês viram que o Maurício de Souza fez uma convocação aos professores da rede? É isso mesmo, para que os próprios professores possam compartilhar com ele as produções que realizam em sala de aula com a turma da Mônica. E também histórias que possuem com a turma da Mônica, porque o Maurício está preparando, já está planejando um super livro com essas histórias. Quem sabe a sua história vai estar no livro do Maurício de Souza? Você pode participar enviando o seu relato aqui no Instagram da rede, em um post que colocamos no feed, especialmente para você mandar a sua mensagem para o Maurício. Você pode deixar a sua mensagem também no canal da Rede Pedagógica no YouTube, ou pode enviá-la diretamente para o próprio Maurício, como ele mesmo disse, ele está no Instagram pessoalmente. Pessoal, tem o Instagram da Maurício de Souza Produções, tem o Instagram da Turma da Mônica, mas o próprio Maurício tem Instagram, você pode mandar a sua mensagem lá. E não esquece de falar que você viu o Maurício aqui na Rede Pedagógica, é para ele saber que você faz parte da rede. Assim como os 3 milhões de professores, de educadores, de pessoas que se interessam pela educação, que participam aqui conosco. A programação da terceira semana Rede Pedagógica continua e nós teremos agora a participação da doutora Simone Lavorato. A Simone vai falar com a gente sobre psicomotricidade e aprendizagem. Se você acha que não tem mais nada para aprender sobre psicomotricidade, nada disso. Você vai aprender muito, muito, muito com a doutora Simone Lavorato, que terá a oportunidade de se apresentar, mas eu já quero antecipar para vocês que ela é show de bola, é pedagoga, é psicóloga, tem muita experiência escolar e também clínica. Você precisa participar dessa transmissão aqui com a gente. Após a transmissão, será liberada uma aula da doutora Simone Lavorato para vocês e nós retornaremos para uma segunda transmissão, onde poderemos discutir os tópicos dessa aula. Vamos lá? Está começando o quinto dia de programação da terceira semana Rede Pedagógica, que está imperdível. Você sabia que quase 100 mil pessoas já se inscreveram nessa formação, que já é considerada a maior e melhor formação para educadores? É, e que bom que você faz parte desse movimento. Eu vou adicionar aqui na nossa live a doutora Simone Lavorato. Nós possamos dar início ao nosso mini curso gratuito sobre psicomotricidade e aprendizagem. Olá, boa noite. Olá, Simone. Tudo bem? Seja bem-vinda. Você que já é de casa, né, Simone? Está na rede, está em casa. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Simone, estamos ansiosos para participar desse mini curso gratuito que você preparou para os quase 100 mil inscritos da terceira semana Rede Pedagógica. Claro, aqui estão participando, assim como participam da rede, professores, em sua maioria da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, gestores, também profissionais autônomos de outras áreas que se relacionam com a educação e também famílias. Esse tema é muito interessante, ele é muito instigante, né? Falar de aprendizagem, falar de psicomotricidade, inclusive o tema, né, da terceira semana Rede Pedagógica tem tudo a ver com psicomotricidade, pois estamos falando de brincadeiras e jogos. Simone, aqui na Rede Pedagógica todos os dias chegam muitas pessoas. Na última semana, para você ter uma ideia, já chegaram mais de 27 mil novas participantes no nosso Instagram. Então eu gostaria que você pudesse se apresentar, né, para quem ainda não te conhece e também para o pessoal que já te conhece, relembrar aí um pouco do seu currículo e da sua trajetória profissional. Fica à vontade. Obrigada. Então, primeiro, né, educadores, educadoras, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou da, faço parte da Rede, com muito orgulho. Já estive presente na primeira semana pedagógica, na segunda, e estou aqui na terceira novamente com vocês. Então, para mim é uma alegria, né? Como a Erika disse, eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou docente universitária. Eu já vi que tem alunos meus aí entrando, eu mandei o convitezinho, eu já vi que tem aluno aí participando. Então, assim, eu fiz o meu mestrado em gestão do conhecimento, depois o meu doutorado em educação. E eu sempre gostei muito dessa questão de associar a questão da psicologia com a pedagogia. Para mim, ela se complementa, ela faz todo sentido. E junto com elas ainda a questão da neurociência também, né? Então, assim, nós temos cada vez mais tentado fazer aí uma conexão, uma interface entre essas três ciências, né? Neurociência, a pedagogia e a psicologia, para que a gente possa desenvolver processos educativos mais efetivos. Dentro da questão da educação, eu tenho também pós em educação à distância, especialização em implementação e gestão. Acredito muito, né? Então, por isso que esse momento que nós estamos passando agora com a pandemia tem sido tão importante para a gente, no sentido de termos que buscar mais conhecimento na área da questão da educação à distância, para a gente poder realizar um trabalho bacana. Então, eu gosto muito dessa área, é uma das minhas especializações e tenho também outras especializações na área de psicologia. Então, sempre eu fui fazendo meio que paralelos, né? Então, na psicologia, eu sou da área da neuropsicologia. Então, eu trago também esses conhecimentos aí da neuropsicologia para fazer, para agregar conhecimento junto com a educação e trabalhar. Então, a minha área é basicamente essa. Hoje, eu sou docente universitária e sou psicóloga clínica. Então, eu consigo fazer esse link, né? Do que eu vejo no consultório com o que eu trabalho com os meus alunos em sala de aula. Então, eu consigo trabalhar, de certa forma, isso de forma integrada, né? E, para mim, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu já, como comentei com vocês, já faço parte da rede aí, nessa questão de participar com cursos de neuroeducação, com cursos de desenvolvimento de competências socioemocionais. E, agora, nós estamos chegando com a psicomotricidade. Eu vi aqui uma colega que já colocou, alguém, uma educadora que está assistindo aí, que a psicomotricidade é essencial para a educação. É isso mesmo, concordo com você. E a gente vai discutir aí o porquê, né? Então, essa sou eu, Simone. Muito bom. E que currículo, né, gente? É para matar de inveja todo mundo que está aí na área de educação. De fato, olha que maravilha associar a pedagogia com a psicologia, né? A Simone, ela é formada nessas duas áreas. Formação inicial mesmo, viu, gente? E tem também, como vocês viram, pós-mestrado e também doutorado em educação. Além de toda a experiência prática, né? De sala de aula e clínica. Show de bola. Que bom que você, Simone, está aqui na rede com a gente. E, Simone, de fato, esse tema psicomotricidade, quando a gente escuta, a gente já se identifica com ele, né? Nós que somos educadores. Todo mundo sabe o que é, mas muitas das vezes, se você perguntar, as pessoas não sabem definir o que é, de fato, psicomotricidade, né? Que competências são, estão relacionadas à psicomotricidade? Conta pra gente. Isso. Às vezes a gente ouve a palavra e fica meio até sem entender o que realmente quer dizer, né? A psicomotricidade, ela veio pra educação, mas ela não surgiu na área da educação. Então, ela surgiu na área da saúde, principalmente com neurologistas e psiquiatras. E depois ela foi sendo incorporada por outras áreas, como fonodiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e a educação. Então, assim, ela veio depois, posteriormente, que ela veio pra educação. E hoje ela é muito presente no nosso contexto educacional. E quando a gente pensa nessa palavra, uma palavra grande, né? Psicomotricidade, né? Então, ela quer dizer pra gente o seguinte. Vamos tentar partir ela em pedacinhos pra gente entender um pouquinho. O psi é que ele vem da questão dos processos psíquicos mesmo, dos processos psicológicos. Então, ele junta, né? Um lado, ele faz uma conexão, ele faz uma interface entre o psicológico. Então, o psi da palavrinha psicomotricidade é dos processos psíquicos. Aí, psico, né? Psicomotricidade. Então, ele vem das questões psíquicas, o co, do cognitivo, né? Então, do conhecimento, da forma de aprendizagem, enfim. Aí, ele vem o motricidade. Então, motriz de questões motoras. Então, olha só, até aqui a gente já chegou no psicomô. A gente tem o psicológico, o cognitivo e o motor, tá? E o finalzinho da palavra idade, né? Psicomotricidade. Por quê? Porque ela vai variar de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a questão das faixas etárias. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, conforme o nosso sistema nervoso vai amadurecendo, a gente vai passando por fases diferentes. Então, a psicomotricidade, né? A gente tentou separar ela em pedacinhos, mas, resumindo, ela seria uma interface, uma conexão entre a questão psíquica, a cognitiva e a motora, que ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Ao longo aí do desenvolvimento humano. Então, ela estabelece esse conjunto aí de ações e de componentes, e de competências que a gente tem que trabalhar ao longo do nosso desenvolvimento. Uau! Show de bola esse conceito. Confesso até que extrapolou também o conhecimento que eu própria tinha do termo. Muito bom, Simone, aprender com você aqui na terceira semana Rede Pedagógica. Para quem está chegando agora, nós estamos ao vivo com a doutora Simone Lavorato e começa aqui o nosso mini curso gratuito sobre psicomotricidade e aprendizagem. Simone, de fato, se tem a ver com as questões psíquicas, psicológicas, né? O cognitivo, o motor, o corpo e as faixas etárias, a maturação, né? Do indivíduo, tem tudo a ver com a educação em diversos aspectos, diversas áreas, né? Por exemplo, ontem, nós tivemos aqui a participação da doutora Rafaela Marques, que é especialista em alfabetização e letramento. E nós sabemos que a psicomotricidade é também muito importante nesse processo, né? Do aprendizado, da leitura e principalmente da escrita, né? Porque envolve, de fato, um controle motor, né? A coordenação motora dos nossos alunos. E, é claro, a gente poderia estender isso a diversas áreas do conhecimento, na educação, atividades que realizamos com os nossos alunos, educação física, atividades recreativas. Não tem como a gente aprender sem utilizar o nosso próprio corpo. E todas essas capacidades, não é verdade, Simone? Verdade, isso mesmo. Olha só que interessante você trouxe essa questão da alfabetização realizada, né? Fazendo uma interface, uma correlação com a questão da psicomotricidade. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, coisas psicomotoras são só assim, aprender a caminhar, equilíbrio, distinguir o direito do esquerdo, essas questões mais físicas, né? Mas até a linguagem, ela depende da psicomotricidade. A psicomotricidade, ela vai influenciar influenciar em todo o nosso comportamento, em todas as nossas ações. E aí, como a gente falou, né? Olha a importância. Então, por exemplo, um bebezinho. Já existe um processo de aprendizagem no bebê. O bebê, quando nasce, ele começa a, alguns dias, alguns meses, já tá rolando uma cama, virando, né? Então, ali ele já tá começando o desenvolvimento dele psicomotor, porque ele depende de todas essas questões. Do cognitivo, do psíquico, do motor, pra que ele possa fazer esse movimento de virar. Depois, ele vai passar por outras fases que ele vai conseguir sentar. Então, John Bailey vai ter que desenvolver outras questões psicomotoras. O engatinhar, o andar, né? E aí, ele vai até o idoso. Isso é interessante também a gente destacar que a psicomotricidade, elas são processos de aprendizagem, não só pra criança, mas ela vai até o idoso mesmo, né? Quando o idoso começa a perder outras funções, o equilíbrio, por exemplo, ele tem que trabalhar, ele tem que ser estimulado nessa questão psicomotora pra ele não perder a autonomia dele no caminhar, né? Então, assim, ela é realmente ao longo da vida, ela é essencial. Eu assisti a aula da Rafaela, maravilhosa, e assim, realmente a gente precisa ter mais essa consciência de que o nosso desenvolvimento psicomotor não é apenas pra questões físicas, né? Questões de equilíbrio, enfim, tônus, esquema corporal, mas ela é como um todo, né? A questão da audição, a questão da visão, a questão da linguagem, tudo isso vai depender do nosso desenvolvimento psicomotor. É, muito bom. De fato, né? No processo de alfabetização, além da escrita, como você disse, a gente tem também o desenvolvimento da própria linguagem. Por exemplo, a alfabetização requer a consciência fonológica, a articulação visomotora, né? Pra que a criança possa compreender a utilização do nosso sistema alfabético, não é verdade, Simone? Então, assim, são conhecimentos que, de fato, precisam fazer parte do dia a dia do professor. E nem sempre, Simone, o professor, você que atua na graduação, sabe disso. Nem sempre nós, professores, na formação inicial, recebemos todo o conhecimento que é necessário nessa área, não é verdade? A gente fica quatro anos na faculdade, temos acesso a muita informação, a muito conhecimento. A gente não tem tanta prática quanto deveria, apesar da questão da valorização do estágio supervisionado, que é importante, né? Nós já até falamos sobre isso aqui na terceira semana na rede pedagógica, mas existem muitos outros conhecimentos, como você disse, né? Relacionados à psicologia, à própria neurociência, que a gente não costuma ter acesso na formação inicial. E aí, Simone, como é que a gente faz para se virar nos 30 na sala de aula se a gente precisa conhecer um pouquinho, pelo menos, sobre tudo isso? É verdade, eu concordo muito com você, sabe, Eric? Eu sempre comento isso com os meus alunos, né? O que a gente passa pela faculdade, pela graduação, são tantos assuntos que a gente tem que ver, que a gente tem que trabalhar, e acabam muitas coisas ficando sem trabalhar. Agora, a nossa importância de estar buscando esse conhecimento fora, que é essencial, né? A rede pedagógica, por exemplo, essa semana, oferecendo essa capacitação para esses professores, liberando as aulas, né? Para que eles possam conhecer, ter um pouco mais de conhecimento. Então, eu acho que é isso. A gente não pode perder a oportunidade de buscar conhecimento fora. A gente tem que complementar. Aquela pessoa que acha que a graduação vai ser suficiente para ele sair de lá e ser um excelente profissional, ele vai se decepcionar. Porque não é isso que acontece. Infelizmente, não é isso. A gente sabe que por questões de currículo, por questões de dificuldade, por questões de logística. Então, agora, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, os estudantes dos últimos anos que deveriam estar todos em sala de aula praticando aí essa questão, né? De como fazer realmente educação na prática. Estão impossibilitados de fazer esse trabalho. Então, assim, não adianta a gente esperar que só a graduação vai dar para a gente todo o conhecimento que a gente precisa. A gente tem que buscar conhecimento, sim. Participando de cursos, participando de oficinas, participando de lives, congressos, né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada para o congresso. Falou que tem um congresso, já fico desesperada para participar. Eu adoro, adoro publicar em congresso, fazer apresentação de artigo, participar. Então, assim, esse conhecimento que eu acredito que vai desenvolver o profissional, porque realmente, como você falou, a hora que chega na hora mesmo, você vai se deparar com a criança que, de repente, não consegue ter o movimento nem para segurar o lápis. Ela não tem o movimento de pinça, ela não trabalhou isso, ela não desenvolveu isso. Então, como que eu vou fazer se a criança não consegue nem segurar o lápis? Quais as atividades que eu posso passar para desenvolver essas crianças? Então, tem que aproveitar, sim, todas as oportunidades de buscar conhecimento. Tem que ser curioso. Eu costumo dizer que o bom profissional, o bom educador, ele é curioso, né? Porque quando você é curioso, você vai atrás. É verdade. Olha, vieram atrás mesmo, Simone, porque aqui na terceira semana Rede Pedagógica já são quase 100 mil inscritos. A gente está em contagem regressiva aqui para completar os 100 mil. Assim que completarmos, de fato, a gente vai divulgar aqui nas redes sociais para que possamos comemorar, porque isso aqui é um grande movimento, né? De educadores que querem se aperfeiçoar. Não apenas aprendendo aqui com os profissionais que vêm dar cursos, palestras, fazer apresentações, mas compartilhando saberes. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós também queremos ouvir vocês que estão participando aqui da programação. Então, interajam conosco por meio das publicações aqui no feed, no Instagram, do Facebook. Quando a aula da professora Simone for liberada, também comentem na aula dela no YouTube. Deixa lá a tua impressão, a tua experiência, a sua dúvida para que a gente possa ouvi-los e para que nós possamos juntos construir a nossa própria formação. Porque a terceira semana Rede Pedagógica, apesar dela ter um roteiro, ela pode se transformar no caminho. Porque eu acho que é isso. Não tem como a gente propor, né? Uma formação continuada para professores, com tantos professores e educadores participando ao mesmo tempo, se nós não tivermos essa flexibilidade, né? De inovar no caminho. Viu, gente? Então, não deixa de participar. Inclusive, aqui na live, você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta. Infelizmente, não conseguimos responder a todos ao vivo, porque é realmente muita gente participando. Mas toda a equipe da Rede Pedagógica tem imenso prazer em ler as mensagens de vocês depois. E eu tenho certeza também que a professora Simone vai ficar muito contente de poder ler aí a opinião, as impressões de todos vocês, tá? Em relação a esse conteúdo. Simone, eu gostei muito quando você falou, né? Às vezes você chega na sala de aula e a criança não sabe nem segurar o lápis. E aí você fala, poxa, sobre isso eu não aprendi nada lá na faculdade, né? Não me disseram exatamente o que fazer com isso. O professor acaba sendo bastante criativo, né? Acaba elaborando estratégias, mas é muito importante que nós estejamos sempre embasados, né? No conhecimento científico, né? Teórico relacionado a essas questões, principalmente da maturação. Pra você ter uma ideia, por exemplo, aqui na rede a gente sempre compartilha estratégias que o professor pode utilizar pra essa questão do movimento da pega no lápis, do movimento de pinça, mas a gente sabe também que em determinado momento é necessário que o professor ou a escola acione profissionais especializados nessa questão. Você poderia falar pra gente sobre isso, né? Qual que é o limite entre a atuação do professor e quando entram os profissionais especializados, como no seu caso, psicólogos, né? E também, no caso, os terapeutas ocupacionais, porque tem muito terapeuta ocupacional aqui na rede pedagógica, sabia? Legal, é verdade, é o trabalho aí de vários profissionais, né? Que podem ajudar nessa questão desse desenvolvimento. Tem também os psicomotricistas, né? Que a psicomotricista já é uma profissão, já é reconhecida, né? Então, nós temos também esses profissionais especializados nessa área. E aí, o que que acontece, como você falou, né? Qual o limite, né? Às vezes, é difícil pro profissional que não tem uma grande experiência entender até quando eu posso tentar solucionar esse problema e até quando eu preciso realmente de uma ajuda especializada, né? O que que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte, você vai tentar algumas estratégias, né? Vou tentar pelo menos umas duas, três estratégias. Se eu perceber que aquilo tá sendo, né, insuficiente pra aquele aluno e normalmente eu percebo outros déficits também nesse aluno, né? Aí sim é o momento da gente buscar uma ajuda de um profissional especializado naquela, naquele determinado hipótese diagnóstica ali que eu possa ter. Se eu acho que, olha, deve ser, são questões motoras, ou não, eu acho que tem outras questões aí mais, mais profundas. Eu acho que, de repente, não é só uma dificuldade de aprendizagem, de repente pode ser um transtorno, né? Então, quando surge essa dúvida no professor, aí sim, o melhor é a gente procurar uma ajuda especializada. E quanto é aquela coisa mais leve que ele acha, não, eu vou tentar uma estratégia diferenciada? Ok, porque às vezes é só realmente eu desenvolver aquele, né, aquela determinada função. Mas comecei a tentar desenvolver aquela função, vi que eu não tive um avanço nisso, eu não tive um resultado suficiente, né, que eu esperava que tivesse. Aí sim, eu devo procurar um profissional. Pode, sempre vai ser alguma coisa? Não, pode ser que não é alguma coisa mais grave. Mas, se eu fiquei na dúvida, se aquilo tá impactando o desenvolvimento daquele aluno em sala de aula, a gente busca, né, pra gente garantir que o aluno vai ser assistido naquela necessidade dele. Às vezes são questões simples, às vezes é a questão de o local que o aluno tá sentado, a questão da luminosidade que tá pegando ali onde aquele aluno tá sentado, e isso que vai interferir nos processos de aprendizagem. Às vezes, sabe, só uma realocação dentro da própria sala pra ele estar mais próximo da professora, mas às vezes não, às vezes pode ser realmente algum transtorno, pode ser um TDAH, pode ser um autismo, pode ser várias coisas que podem estar acontecendo com essa criança, e aí nesse sentido é melhor eu buscar essa ajuda. Agora, uma coisa que a gente, fiquem com as anteninhas ligadas, né, porque as coisas, elas não são isoladas. então assim, você vai perceber vários déficits nesse aluno em diversas questões. Às vezes o professor fala e ele não tá muito prestando atenção, sabe, aquele aluno que tá ali, mas eu falo que é o aluno de corpo presente e a alma ausente, né, porque você pode falar com o aluno e ele tá sentado de ali, mas ele não tá nem te ouvindo, ele tá longe, ele tá... Então você começa a perceber que aquele aluno ali tem algumas outras questões também que estão impedindo o desenvolvimento dele. Aí normalmente, realmente, o mais aconselhável é procurar ajuda específica. Fono também, né, o aluno não consegue pronunciar corretamente as letras, o professor já fez um trabalho, não consegue, ele troca muito as letras, né, de repente pode ser alguma outra coisa que tem que ser investigada, uma dislexia, alguma questão assim, então o fono também ajuda muito nessa questão desse acompanhamento especializado, né. O ideal, né, o nosso sonho é que as escolas pudessem ter profissionais ali pra atender essas crianças, já pensou que maravilha que seria, né, e num país como o nosso, né, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar essas questões mesmo, não é questão de, ah, é um luxo ter uma escola pros profissionais, não, é uma necessidade mesmo, né, mas eu não deixo de sonhar não, eu ainda sonho com esse dia. Nós também. Doutora Simone Laborato, aqui na programação da terceira semana Rede Pedagógica, esse é o nosso mini curso sobre psicomotricidade e aprendizagem. Fica aqui com a gente, se você ainda não se inscreveu ao final dessa transmissão, eu vou passar todas as orientações pra que você possa fazer a sua inscrição, seu cadastro, inclusive obter o seu certificado da terceira semana, que é 100% gratuito, é certificado de conclusão de 80 horas pra todo mundo que concluir essa formação com êxito. Simone falou aqui pra gente, né, dessa importância de um trabalho multidisciplinar com as crianças, desenvolvendo aí diversas áreas de atuação profissional, os professores, coordenadores, orientadores escolares, equipe gestora e também psicólogos, né, fonoaudiólogos, a gente citou aqui os terapeutas ocacionais e os psicomotricistas, viu, professor? Você não está sozinho, você pode contar com a ajuda de outros profissionais pra te ajudar a diagnosticar e a intervir em situações na sala de aula. Como a própria doutora Simone disse, é muito importante sempre observar. Você pode, claro, elaborar hipóteses, mas o professor, ele não tem a competência de dar diagnóstico e pra isso ele vai precisar sim trabalhar de forma conjunta com outros profissionais. Isso é questão de responsabilidade profissional, viu, professor? E olha só, Simone, falamos em psicomotricidade, desenvolvimento, a mente, o corpo, tudo acontecendo ao mesmo tempo em conjunto e nós professores com uma sala de aula repleta de indivíduos totalmente diferentes entre o ensino, não é verdade? Mas, olha, o tema da terceira semana Rede Pedagógica são as brincadeiras e jogos. Como as brincadeiras e os jogos podem nos ajudar nesse processo de desenvolvimento das questões motoras psíquicas cognitivas dos nossos alunos? Então, olha só que interessante, né? Bruni, que foi um psicólogo, também um pedagogo, também estudou muito essa questão, ele falava muito no sentido de que as pessoas, as crianças aprendem por meio da descoberta, né? E as crianças aprendem por meio da exploração das coisas. E isso tem tudo a ver com a questão da psicomotricidade. porque realmente é dessa forma que a gente espera que as crianças aprendam, brincando, jogando, se divertindo, né? Então, assim, todas as atividades que a gente possa elaborar, né? No sentido de desenvolver essas questões dos princípios psicomotor que a gente tem na criança, elas vão colaborar pra isso, né? E a criança, não adianta você sentar, por exemplo, uma criança e falar, olha, agora nós vamos desenvolver, já que a gente falou no movimento de pinça, né? Vamos desenvolver agora o movimento de pinça porque vai ser muito importante pra sua vida toda. Não, não é assim que você vai ensinar a criança. Agora, se você coloca pra ela objetos, coloca jogos, olha, o desafio é pegar com a pinça a pecinha aqui e colocar na outra vasilha. E aí a criança começa a desenvolver isso tudo. Então, é tudo por meio da descoberta, da exploração, né? Que vem a ser a questão dos jogos, da brincadeira. E aí as coisas ficam mais leves, mais fáceis de serem aprendidas. Na questão, quando a gente fala desse desenvolvimento, uma coisa importante a gente ter em mente, o nosso cérebro, ele é dividido, né? Então, dois hemisférios, a gente tem o direito e o esquerdo. E olha que engraçado, nessas questões psicomotoras, o nosso lado direito, ele comanda o nosso lado esquerdo, né? E o nosso hemisfério esquerdo comanda o nosso lado direito. Então, se eu tiver, por exemplo, um acidente, uma batida na cabeça, alguma coisa que prejudique o meu lado esquerdo, né? Eu vou ter problemas com o meu lado direito, que é o contrário. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha dificuldade pra pegar, pra chutar com o lado direito, a questão da visão, da audição, é tudo cruzado, né? A gente chama de, é cruzado mesmo a expressão que a gente utiliza. Então, o direito vai, o meu hemisfério direito vai comandar o meu lado esquerdo e o meu hemisfério esquerdo vai comandar o meu lado direito. Então, a gente vai ter também crianças que vão estar desenvolvendo, que vão estar brincando e que você percebe que, às vezes, ela tem o olhinho, a gente chama de dominante, né? O olhinho dominante dela vai ser o direito, mas pode ser que a audição dela dominante seja a esquerda, que é o que a gente chama de lateralidade cruzada, né? E aí, a gente vai ter que fazer o quê? Atividades que estimulem essa criança, né? a se desenvolver. Então, isso é muito interessante a gente identificar primeiro, né? E brincadeiras de jogos, de eu levar essa criança a desenvolver. Então, essa questão do desenvolvimento, ela tem que ser planejada. Então, não é som. Opa! Fiquei sem som. Tchau! 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 Tchau!